Me bota na pegada e no swing do Enes Lima O swing é diferente Cinco da manhã, o dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando pra lá Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, pensamento nela O vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Na pegada e no swing do Enes Lima O swing é diferente Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando pra lá Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, pensamento nela O vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Isso é o Enes Lima O swing é diferente Bota na pegada e no swing do Enes Lima Bota na pegada, eu chorei